A mudança do novo ensino médio acontece de forma gradual e começou pelo primeiro ano. A previsão atingia os três anos até 2024. Essa reformulação foi anunciada em 2017. Agora o estudante pode ter o olhar voltado para o mercado de trabalho. Na escola Alcides Moscone, a proposta envolve sete turmas no período vespertino e uma no noturno, ou seja, mais de 400 alunos. Tivemos um certo receio no começo, mas agora nós já estamos trabalhando. E a gente percebe que está dando certo, é um jeito novo de fazer educação. Nós utilizamos a base curricular comum, mas nós temos os itinerários, que as matérias são em foco na formação humana do aluno. Então não busca muito a formação acadêmica. Então é preparar o mundo para o mercado de trabalho, para ele atuar como agente transformador lá fora, para ele fazer a diferença na comunidade que ele está inserida. Para o desenvolvimento do novo ensino, ocorreu um acréscimo de tempo na carga horária dos alunos. No caso da escola Alcides Moscone, aqueles que participam do programa agora ficam na instituição até as 17h50. 50 minutos a mais. Os professores estão buscando trabalhos diferenciados que vão gerar bons frutos. Eu estou achando muito interessante, muito para ajudar a gente, para quem ficou atrasado com esses dois anos de pandemia. Eu acho que está sendo bem produtivo, com várias matérias novas, que vai servir para o nosso futuro. Por exemplo, tem tecnologia, que eu acho que o futuro vai ser todo em volta de tecnologia. Vai ser só isso, bem dizer. Então eu acho que é muito bom já sair com a base da escola, tudo. Aí tem uma matéria também que chama Inclusão, Mundo do Trabalho, que fala um pouco sobre o trabalho, como que a gente vai entrar. Já sai com a base bem boa da escola. No começo eu achava que não ia ser muito bom, mas aí quando começou, todos os professores muito legais também. Então está sendo muito bom ter esse novo ensino médio e ter mais conhecimento para nossas vidas. Eu acho que para ter um novo ensino, para os jovens, quando for fazer alguma faculdade ou for fazer algum curso, eles ter, sabe, algum conhecimento a mais para colocar. Eu acho que é de ciências humanas, eu acho que de falar assim, de fazer pesquisa, eu acho que é o que eu mais estou gostando. Nesse novo sistema, os estudantes obrigatoriamente verão todas as áreas do conhecimento ao longo do ensino médio, mas em alguns dos anos podem acabar não estudando todas elas. Das disciplinas, apenas matemática e língua portuguesa serão obrigatórias em todos os três anos de itinerário. As quatro áreas do conhecimento análogas à estrutura do que é hoje o Enem são as seguintes, linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, inglês, artes e educação física, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, que envolve biologia, química e física, ciências humanas e sociais aplicadas, que envolve história, geografia, sociologia e filosofia. Nós temos o projeto de vida, que vai dar um norte para eles, fazer um planejamento para a vida futura. Nós temos o esporte e inclusão, buscar incluir os nossos alunos, utilizando o esporte. Nós temos as linguagens e literatura, que vai preparar o aluno para ele redigir, escrever bem. Nós temos as tecnologias no dia a dia, tecnologia aplicada. Então, são várias matérias que eles estão trabalhando, sempre trazendo o aluno como protagonista. E é interessante, uma professora relatou para mim, Zé Carla, a gente foi fazer um trabalho de pesquisa. Eles que buscaram o tema. E quando eles escolhem o tema, eles têm mais vontade de fazer. Um trabalho maravilhoso que eles vão fazer até a exposição desse trabalho que eles estão fazendo. Então, o foco é o aluno, a promoção humana do aluno. Isso é muito importante, né? Valorizar o ser humano como agente transformador.